Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula e a partir de agora a gente vai falar sobre arte barroca. A arte barroca está conosco na unidade 2, esse é o primeiro vídeo e nós vamos falar um pouquinho de como vocês poderão fazer para orientar os seus estudos, a gente vai apresentar uma síntese com algumas imagens e fazer comentários sobre as imagens, pedindo sempre que vocês não se restringam apenas as imagens que eu estou trazendo aqui. Para isso também serve o banco de imagens, para vocês pesquisarem, por isso a gente disponibilizou os links na linkoteca e ao término de cada videoaula também eu vou colocar lá alguns links específicos de onde a gente tirou essas imagens e onde existem centenas de outras que seriam muito bom que vocês vissem. Vamos lá, por favor. Bom, qual a origem então da arte barroca? Na Itália, especificamente em Roma, no século XVII e se espalha depois para o resto da Europa e também para as suas colônias na América, nas quais nós nos enquadramos aí, né, isso é bem interessante. Qual foi o período de abrangência? Tanto o século XVII quanto o século XVIII, em épocas diferentes, em diferentes locais e, claro, muitas vezes adquirindo características específicas, como é o caso do barroco no Brasil, que nós vamos ver lá na frente, como é que ele traz uma carga ligeiramente diferenciada e que tem a ver com as nossas raízes culturais, com o local onde eles ocorrem e com os materiais que estavam disponíveis aqui. Bom, que contexto foi esse aonde essa arte barroca se desenvolveu? Primeiro, o movimento da contra-reforma, se vocês se recordam das aulas de história de vocês, né, que a Igreja Católica traz para a recuperação dos chamados hereges, aqueles que não professavam a fé católica, e consolidação da fé. Se vocês se recordam, o que ocorria, as pessoas muitas vezes eram perseguidas e havia uma intensidade grande de demandas por obras sacras. Isso vai, claro, influenciar a arte, não só a pintura, como a arquitetura e a escultura também. Um outro fato marcante que integra esse contexto foi uma época de guerras realmente horríveis. Durava 30 anos, como a guerra dos 30 anos, né? Se a gente olha hoje, ah, uma guerra mundial durou 4 anos, a outra durou 4 anos, mas o poder bélico é muito maior, o poder de destruição que nós tivemos no século XX foi infinitamente maior. Agora, vocês imaginem guerras durando 30 anos, destruindo várias cidades, várias vilas e levando a moral das pessoas lá para baixo. E o que isso pode implicar nas artes? As pessoas queriam viver porque elas não tinham certeza de que estariam vivas amanhã. Primeiro porque poderiam morrer na guerra, ou porque eram obrigadas a ir e a lutar e morreriam, ou porque a sua cidade seria invadida. Um outro caso eram as doenças, né, gente? Não tem a cobertura vacinal que existe hoje. Então, as pessoas morriam de muitas epidemias. E a condição de higiene ainda estava deficitária, ainda era ruim. E com isso, o que acontece? Nós temos um desalento muito grande das pessoas que queriam viver tudo hoje porque não tinham certeza se estariam vivas amanhã. Isso envolve o quê? Muita festa, muita riqueza, muito luxo. E o barroco tem muito isso. Muito ouro, muita escultura entalhada, muito espelho. Por quê? Era uma forma das pessoas usufruir ao máximo do que elas tinham naquele momento. E um outro contexto interessante, é claro, migração para as colônias, que nos diz respeito diretamente, porque houve migração para cá, né, e de certa forma a gente recebe também as influências desta arte. De onde vem essa denominação? Nós temos aí duas propostas apontadas por grupos de autores. Um grupo diz que é um estilo que no início era exagerado e sem lógica, que era instintivo e que se opunha ao racionalismo do Renascimento. E aí eles usaram a pérola barroca, a pérola que é irregular, que é diferente, que é bizarra, que é em princípio imperfeita, porque ela não tem aquela forma perfeita, mas que acaba gerando pela sua diversidade um valor muito maior. Outro grupo defende que o barroco seja uma tendência artística, que é uma maneira de encarar a arte e que é comum a todas as artes. Isso aí é muito mais geral, né, muito mais genérico, muito mais amplo. Enfim, aonde nós temos a atuação do barroco? Aonde o clima cultural, religioso e político é semelhante ao italiano, aonde o barroco nasceu, o barroco é bem acolhido. Tem lógica isso? Outra questão, ele vai apresentar características regionais como origem comum. Quando nós formos observar o barroco que se manifesta na Espanha, em Portugal, na Itália, no Brasil, é claro que a gente percebe as origens do barroco europeu, o barroco italiano, só que tratados com certas diferenças de acordo com as características regionais. No Brasil, a gente teve a introdução do barroco através de Portugal. Eu gosto muito de citar um exemplo de uma brincadeira infantil, que é o telefone sem fio, em que você começa falando alguma coisa aqui no início e chega no final totalmente diferente. O que eu quero dizer com esta metáfora? Que é diferente nós termos recebido o barroco da Itália e outros nós recebemos através de Portugal e outros receberam através da Itália. O da Itália, ele já vem original, digamos assim. O nosso já veio interpretado, já veio dentro de uma outra linguagem, com uma outra roupagem. É como se nós tivéssemos um atravessador, entre aspas, trazendo até nós o que é a manifestação do barroco. Bom, uma outra coisa que a gente precisa falar é que ele vai variar de acordo com a religião. Nos países católicos, ele vai ser muito mais movimentado, exuberante, extremamente rico. Nos protestantes, o barroco é bem mais calmo, é mais comedido, não tem tanta ornamentação. Isso vai gerar uma coisa muito interessante, por quê? Entre os católicos, além dos retratos, das cenas do cotidiano, nós temos muitas imagens religiosas. Entre os protestantes, não. Onde, o que vai acontecer? Isso acaba gerando um espaço maior para os retratos das pessoas. Então, nós vamos ter, entre os países protestantes, um barroco com muito mais retratos do que entre os países católicos, principalmente das cenas chamadas cenas de gênero, que são aquelas cenas do cotidiano das pessoas. Características gerais que vocês vão encontrar. Há um caráter teatral fortíssimo, vocês vão observar. Muito movimento, muito dinamismo mesmo, não só na arquitetura, mas principalmente na escultura e na pintura. Muita dramaticidade, muita exuberância e muitos contrastes. Figuras que uma vai para o lado, outra vai para o outro. Contraste de luz e sombra, de claro e escuro. Fantástico mesmo. Muitas curvas e contracurvas são utilizadas aqui. E a luz, que é interessante que a gente fale isso, não é só a luz real, a luz que incide sobre uma escultura, sobre uma parede de uma fachada de uma obra arquitetônica barroca, mas também o jogo cenográfico, a gente pode até utilizar esse termo, que existe da luz sobre as obras de pintura. E a arquitetura? Quais seriam as características gerais? A busca do movimento, sempre. A tentativa de representar ou sugerir o infinito. Eu vou mostrar daqui a pouco umas imagens fantásticas para vocês, de uma escadaria, e vocês vão ver nitidamente o que eu estou falando. A importância da luz e dos efeitos luminosos na obra de arquitetura, nos prédios, com contraste de luz e sombra, criando desenhos diferenciados ali. O gosto pelo teatral, pelo cenográfico, linhas curvas, movimento ondulado, fachadas curvas, onduladas, plantas ovais. Vocês vão ver que há vários projetos que seguem essa busca pelo movimento. E os edifícios são concebidos como se fossem grandes esculturas. Outra coisa que a gente vai ver, a mistura de arquitetura, pintura e escultura nos prédios, na obra arquitetônica. Não há um limite perfeitamente delimitado, não há exclusividade, é tudo junto e misturado no bom sentido mesmo. Um complementa o outro. Há também, como eu falei anteriormente, formas ovais e elípticas nas plantas, como se fosse uma elipse. A importância das escadarias. As escadarias são altamente teatrais. Eu costumo aqui citar um filme que não tem nada a ver com a época barroca. Eu fui assistir quando criança, com a minha mãe, nossa, horas sentada, extremamente cansativo. E anos depois eu vi isso aí nos vídeos, DVDs, enfim. E o vento levou, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, é um clássico da Cinemateca Norte-Americana, com Clark Gable e Vivian Lee. Nós temos uma cena em que ela desce, ela aponta no alto de uma escadaria e vai descendo bem devagar, bem teatralmente, ou seja, é um espaço de teatro, é um espaço também para ser visto e para ver, porque você está vendo lá de cima, mas principalmente para ser visto, observado e admirado por todos. Não é à toa que grande parte dos edifícios, não apenas os religiosos, mas também os edifícios de arquitetura civil, palácios possuem escadarias nas suas fachadas. É o momento da criação da galeria. O que é a galeria? A transição entre os salões e o exterior, entre os salões e aquelas grandes áreas avarandadas. Quando eu falei há pouco que as pessoas estavam vivendo intensamente o dia de hoje, porque não saberiam se iam sobreviver até o dia de amanhã, muitas festas aconteciam, muito ricas, com muita música, muita comida. E o que acontecia? As pessoas se cansavam de dançar, precisavam de um espaço onde elas pudessem sentar, conversar e observar. Esse espaço era justamente a galeria que ficava entre os salões e a parte externa. E aí o que eles começaram a observar? Por que vem esse nome de galeria? As pessoas sentavam e quem dava festa queria mostrar o quê? A sua riqueza, os seus bens. Era um lugar, então, onde eram colocadas as obras de arte, esculturas, pinturas, muitos espelhos, móveis com bastante ornamentação, para que as pessoas percebessem o poder econômico, o poder social daquela pessoa que estava dando a festa. E virou um espaço de ver mesmo, de observar as pessoas e ver aquelas obras de arte. Por isso que acabou recebendo o nome de galeria. Muita ornamentação nós vamos ver também na arquitetura barroca e a importância das fontes, gente. As fontes, elas misturam várias manifestações e arquitetura com escultura e a água também, sempre visando o movimento. E a água e movimento nessas fontes. Jorrando, por exemplo, da boca de uma pessoa, da boca de um peixe ou de um vaso que é segurado por uma figura mitológica desnuda, por exemplo. O que nós vamos encontrar enquanto edifícios? Igreja, palácio, fontes e escadarias. Além disso, a organização urbanística, com criação de grandes jardins. Esses jardins eram praças circulares, com monumentos e redes de ruas compridas em linha reta também. Eles finalizavam essa urbanização. Então é um momento em que a gente volta um pouco a ter aquilo que existia lá entre os romanos. Um certo planejamento urbanístico. Que aqui não visa apenas abrir grandes avenidas para que as pessoas pudessem circular com mais tranquilidade, mas principalmente a criação dos jardins no caminho desses lugares ou finalizando esses locais para o deleite das pessoas, para que fosse o lazer, para que a pessoa pudesse transitar por ali e ter um tempo agradável. Bom, na Itália, exuberância, formas clássicas modificadas. A gente tem os famosos arcos, aqueles de 180 graus. Eles se transformam em elípticos aqui, em ovais. Os frontões agora aparecem quebrados, ou seja, eles não são sequenciais num semicírculo. Eles geram uma ponta, há um recuo e geram outra ponta. E convolutas, que são formas espiraladas, inspiradas lá atrás, no classicismo, naquilo que nós vimos na arquitetura grega e arquitetura romana. A ornamentação dominante está no centro do edifício, muitas vezes formando faixas verticais de ênfase para a pessoa saber qual era a área mais importante, onde ela vai olhar. Muita utilização de fontes, muita. Roma é a cidade das fontes, você já deve ter ouvido falar nisso. A escultura muito misturada, a arquitetura na Itália e sempre a exploração do efeito de luz e sombra nesse jogo das saliências e reentrâncias. Parte da parede vai à frente, parte recua. Tudo no movimento ondulado, extremamente interessante. Alguns nomes, essa primeira figura que eu trago aqui, Bernini, Gian Lorenzo Bernini, eu diria que ele foi o mais universal de todos e alcançou muita projeção, não apenas na Itália, mas fora dela. Ele começa trabalhando com regras renascentistas e depois, à medida que vai evoluindo na sua arte, ele vai tratando de uma forma cada vez mais forte, com elementos barrocos. Eu cito algumas obras aí, a San André do Quininal, é uma igreja, os planos do Louvre, na época do Luís XIV, o baldaquino da Basílica de São Pedro, que eu trouxe para vocês verem, a colunata na frente da Basílica de São Pedro, que fica na fachada, que tem forma elíptica, o êxtase Santa Tereza, eu trouxe para vocês verem, é uma escultura fantástica, a polidáfine, outra escultura bacana e a Fonte dos Rios também. Bom, trouxe um autorretrato dele porque é interessante, em alguns momentos, a gente ver como era essa figura, né? E esse cara, apesar de ter sido excelente escultor e excelente arquiteto, ele também foi competente como pintor. Então eu trouxe primeiro para mostrá-lo como era e também para dizer que ele tinha competência pictórica. Bom, Fonte dos Quatro Rios está aí na Piazza Navona, em Roma, na Itália. Ele trabalha basicamente com mármore branco, vejam aí, por isso que nós falamos em várias manifestações, porque nós podemos considerar aqui uma obra de arquitetura vinculada à escultura e vice-versa. E a presença da água em movimento fazendo a complementação. Sem a água, a escultura fica incompleta. Nós temos o baldaquino, que fica dentro da Basílica do Vaticano, em Roma, aí está, é uma obra, a maior parte dela é feita em bronze, com as colunas torsas, são colunas torcidas, que são extremamente características do barroco. Observem com vários detalhes de florais, de guirlandas. Vocês já devem ter visto essa imagem aí, quando o Papa assume o papado, os dois últimos, fatalmente com a idade que vocês têm, vocês devem ter tido a oportunidade de acompanhar isso pela televisão. Bom, a Cátedra de São Pedro é a cadeira de São Pedro que está aí num compartimento de bronze que foi projetado, um bronze dourado foi projetado pelo Bernini, em que a gente tem simulações de nuvens com anjos sobre ele, nós temos raios saindo ali, e olha que coisa bacana, a integração da escultura com a luz. Aquela luz que vem ali daquela janela é uma luz real, é uma janela que dá para o exterior, isso está também na Basílica de São Pedro, e a ideia é que seja uma luz divina que se radia a partir dela e vai se alongando por meio destes raios que estão aí ao redor. Então é muito teatro mesmo, uma outra visão aqui, para vocês terem uma noção melhor. Na parte superior ali, aquela luminosidade, a divina da janela, a figura dos anjos, os raios. Borromini também viveu e trabalhou na época de Bernini, foi muito bom, mas ele não alcançou a notoriedade do Bernini. Ele foi extremamente original, suas plantas são complexas, não só a planta baixa, mas as paredes também, e ele era um grande pesquisador, acabou descobrindo uma série de possibilidades no projeto de arquitetura. Eu diria que a cúpula helicoidal da igreja de Sanivola Sapienza é um exemplo muito claro disso, e eu trouxe para vocês daqui a pouquinho, a gente vai ver. Nós temos aqui dele uma escadaria helicoidal, vocês estão vendo a elipse, ela vai gerando, isso aqui está sendo visto, eu trouxe duas, está vendo? Isso aqui é de baixo, isso aqui lá de cima, é a mesma escadaria do Palácio Barberini. Lembra quando nós dissemos lá atrás que é a tentativa de simular o infinito, de mostrar o infinito? É isso aí. A elipse não para nunca, se a gente continuar, nós vamos traçando, ela parte de um ponto menor, ela vai ao infinito nesse movimento. Olha que bacana, visto agora de outro ângulo, olha que fantástico. E Quarino Barberini trabalhou especificamente na cidade de Turin, ou Torino, na Itália. Ele propõe uma teoria que se chamou de ordem ondulada, e ele teve uma importância, uma influência importante no norte da Alemanha. Esse cara era matemático, por isso ele foi mais a fundo e propôs uma teoria. Ele mistura escultura com arquitetura e vejam só, essa imagem aqui é emblemática, é uma das que mais aparece relacionada a ele, é a cúpula da igreja de São Lourenço, onde ele usa um sistema de nervuras que tem influência da arquitetura muçulmana. Vocês sabem que em determinado momento lá atrás a Itália foi realmente invadida por muçulmanos, isso trouxe um aporte matemático tremendo, inclusive tendo ajudado na projeção de arquitetura e na solução da construção de cúpulas na arquitetura italiana. Nós falamos isso lá atrás. Olha que fantástico, gente. Matemática pura, sem perder a beleza, sem perder a leveza, que é importante, e um traçado fantástico. E o que nós vamos ver em relação à escultura? No geral, ela está integrada com a arquitetura, muito movimento nos gestos, nos planejamentos, o tecido tem movimento, o tecido fala também, gente. O tecido fala do humor das pessoas, do drama que está acontecendo, que está sendo representado por aquelas esculturas. A importância da luz como parte integrante, a onipresença, ela está em todas as partes, ela não está isolada, ela está presente o tempo inteiro nos prédios, e um grande virtuosismo técnico. Sob quais formas nós vamos encontrá-las? As ornamentação, como complemento da arquitetura, podem ser esculturas, estátuas a intervalos regulares, nos acabamentos, nos muros, nos parapeitos de pontes, estátuas femininas como as cariátides, que vocês viram lá na arte grega, e os atlantes, que vocês também viram, que são os masculinos, principalmente no barroco austríaco e alemão. Frisos, brasões, cartelas, guirlandas como acabamento, e a famosa coluna torsa, que eu acabei de mostrar no baldoaquino, que está na Basílica de São Pedro, em Roma. E, além da ornamentação e dos complementos de arquitetura, a gente tem a escultura autônoma, a escultura propriamente dita. Quais são os temas abordados? Claro, religiosos, católicos especificamente, principalmente nos países de fé católica, e os mitológicos, que não deixam de ser representados. Onde essas esculturas vão aparecer? Nas fontes, nas escadarias dos palácios, no interior das construções, e contribuindo para a valorização dessas obras. Começarei por Bernini, novamente. Ele foi muito mais importante como escultor do que como arquiteto, a maioria dos autores aponta isso, e a gente é forçado a concordar, não que ele não tivesse excelência e competência, tanto na arquitetura quanto na pintura, mas, realmente, ele foi muito mais marcante como escultor. Técnica perfeita, normalmente, trabalhando a partir de um único bloco de mármore, como fazia também o nosso querido Michelangelo. Dois exemplos aí, a Paula e Daphne, o êxtase de Santa Tereza, eu trouxe para vocês verem, vocês vão concordar comigo. A gente verifica a integração da luz na obra e a participação da luz também, gerando um aspecto dramático e teatral. Bom, o êxtase de Santa Tereza se encontra na igreja de Santa Maria della Vitória, em Roma. Observem que ela está ali, a escultura está ali, ele a coloca justamente sob uma janela, a partir da qual há geração de luz, e ele intensifica com raios de metal dourado. Para quê? É como se fosse a luz divina chegando sobre a figura de Santa Tereza, era uma beata, foi canonizada depois, enfim. E esse anjo, ele está prestes a, metaforicamente, claro, colocar a flecha no coração dela, é o momento que ela é tocada por Deus. Chama a atenção de vocês para o tecido da roupa dela e para a nuvem sobre a qual ela está. O tratamento que ele dá à textura é totalmente diferenciado, olha só, e é o mesmo mármore, não tem coloração nenhuma agregada ali, nenhum tipo de tinta. E olhem só, gente, como o tecido tem movimento, o tecido colabora com a dramaticidade da cena. E eu trouxe um detalhe do rosto também, para vocês verem. A Paula e Daphne é um dos meus preferidos da mitologia. Seria legal se vocês entrarem no site que está aí, para verem outros ângulos, porque uma escultura tem que ser vista de vários ângulos, ela merece ser vista de vários ângulos. É o momento em que o deus Apolo se aproxima dessa ninfa e ela está sendo assediada, ela não quer ceder ao assédio, ela pede ajuda, e os deuses a transformam numa árvore, um loureiro, louro, que muita gente usa para temperar o feijão, e ele representa exatamente o momento em que ela começa a se transformar em árvore, os dedos e os braços transformando em galhos, os cabelos também, a pele da perna que se transforma em uma casca de árvore, os dedos que começam a ter raízes, é muito interessante. E eu trouxe esse detalhe mais próximo para vocês verem. Dependendo do ângulo que a gente observa, a gente vê a pele ceder sob a pressão da mão do Apolo. a gente esquece até que isso é mármore, gente, parece pele de verdade, parece carne, que está sendo apertada pela mão de alguém. O Davi, de Bernini, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar aí em breve, com algumas esculturas do Renascimento, que retratam o Davi, aqui o Bernini retrata o Davi, um Davi muito mais forte, maior, mais movimentado, no momento exato em que vai se preparando para lançar a pedra sobre Golias, o rosto está crispado pela força que ele faz. Movimento, muitas linhas curvas, esta é a escultura do Barroco, gente. Uma visão de um detalhe da parte de trás, olha o senho franzido, a testa franzida, chama atenção também para o trabalho do cabelo. E, para saber mais, a gente pede que vocês leiam o livro disponível no Ava sempre, outros livros que estão na Biblioteca do Polo, que a gente também postou no Ava para vocês, para aumentar a bibliografia de acesso, e a gente pede também que vocês não deixem de visitar os links, os sites de museus, e ver os links que estão na linkoteca, e também aqui, ao término dessa apresentação. Quem quiser visitar virtualmente a Igreja de São Lourenço, em Torino, está aí o link, o VGA, o WGA, H-O, a gente já havia mencionado anteriormente, ele tem um período grande, ele aborda um período grande da história da arte, é claro, o Google Art Project, que permite visitas virtuais. Então, agora, a gente gostaria de se despedir, esperamos que isso ajude vocês a direcionar o estudo, que vocês façam as suas leituras, e que, em caso de dúvidas, recorram às webconferências, além de recorrerem aos tutores presenciais, à distância, e também a nós. Muito obrigada. 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 Obrigada.